As inscrições para o Campeonato Municipal de Futebol de Campo em Nova Mutum estão abertas. A competição será dividida em três categorias, masculino livre, masculino máster acima de 37 anos e feminino livre. As equipes que quiserem participar deverão preencher a ficha de inscrição corretamente até o dia 31 de agosto. O valor da taxa será de 300 reais por equipe. As inscrições, as pessoas podem estar procurando a Secretaria de Esportes, nós estaremos já disponibilizando a ficha de inscrição e regulamento no site da Prefeitura também, para que eles possam estar realizando a sua inscrição. O valor é o mesmo dos outros eventos, 300 reais, que retorna 100% para as equipes campeãs. E a gente convoca a população desde 2016, que nós não temos o campeonato. Então a gente vai realizar esse ano o campeonato aqui no estádio Valdir do Ilho Ons, até porque a gente tem a iluminação, a gente vai poder fazer jogos à noite. Naquela época a gente fazia jogos às 10 horas da manhã, 2 horas da tarde. De fato é desumano, apesar que o pessoal aguentava a roxa, mas eu acho que veio para melhorar. Então nós vamos realizar o evento com todas as cautelas e medidas que devem ser tomadas em relação ainda à pandemia. Mas a gente convida todos os amantes do futebol para montarem suas equipes, algumas já nos procuraram. Assim que a gente lançou o pessoal já confirmou a inscrição. Então eu acredito que vai dar bastante equipe participando desse evento. As partidas deverão acontecer no estádio municipal Valdir do Ilho Ons. E as três melhores equipes serão premiadas com troféus e medalhas. Mas só o primeiro e o segundo ganharão valor em dinheiro. A gente fez um sistema, já faz um bom tempo, onde a gente arrecada o valor das inscrições. 70% de cada categoria arrecadada volta para o primeiro colocado, 30% para o segundo. E além de troféu e medalhas, e atletas destaque também, para cada categoria. Então do primeiro ao terceiro todo mundo recebe troféu e medalha. E o valor em dinheiro é só para o primeiro e para o segundo, que é 70% arrecadado para o primeiro. E os outros 30% que foram arrecadados para o segundo colocado. Isso ajuda as equipes a fazerem as confraternizações depois das finais. E com certeza até hoje a população, o pessoal que joga recebeu muito bem essa ideia. E a gente segue com ela aí. E a gente segue com ela.